Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de osteoartrite, também conhecido como osteoartrose, da articulação temporomandibular. Observe que esta é uma reconstrução MPR no plano sagital da articulação temporomandibular, neste caso do lado esquerdo, com a boca aberta. Veja aqui o cóndulo, veja aqui o tubérculo articular e a cavidade articular. Com a boca aberta, então, ele está em uma posição normal, com a boca fechada o cóndulo fica aqui dentro. Esta é a articulação normal para a gente fazer a comparação, este é o lado normal. E aqui temos o lado alterado, o lado com osteoartrite. Você veja que há redução do espaço articular, há osteófitos marginais, veja aí os osteófitos marginais, há corpos livres intraarticulares, há esclerose óssea subarticular, tanto no lado do cóndulo quanto no lado do tubérculo articular. Então, todos estes são, há pequenos cistos subquandrais, todos estes são achados típicos aí da osteoartrite, da articulação temporomandibular. Compare aí com o outro lado, veja aí o normal e veja aí o lado com osteoartrite, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.